Aí a Laila tá aí, você vai falar benção pro vovô? Sim Então vira aqui, fala benção vovô Benção vovô E fala assim, feliz aniversário vovô Manda beijo pro vovô Olha aqui, vira direitinho que você tá do lado aí O que você tá fazendo aí? Olha aqui, olha Laila Manda beijo pro vovô Ela tá ali ajeitando Meu amor